É quando tá chapada, sempre liga com a voz rouca Ela sabe é diferente, sobe em mim tirando a roupa Liga sorridente, pergunta se eu tô em outra Ela sabe é diferente, cola em casa toda hora Só um copo de linho, baby, um carinho fininho, baby Sei que você fica crazy, hoje você fica crazy Só um copo de linho, baby, um carinho fininho, baby Sei que você fica crazy, hoje você fica crazy Domino é o seu batom, casaco bege Louis Vuitton Cabelo preto e brilha o sol, seu perfume é uma sensação Não se gane, não se gane então O que cê fala é inspiração Cê fala só pra mim por diversão Baby, só fica um pouco mais Me gusta o jeito que você faz Bola e joga tudo pra trás Desse jeito você tá demais Tudo lento, ficou tudo lento Fala o que cê quer, porque eu já tô dentro Faz o que cê tem Olhei pro lado, não achei ninguém Se quiser só ver Que a noite é longa, a gente vai além Não perde o foco Beita que só relaxa Tira sua roupa enquanto eu faço essa fumaça Quando tá chapada Sempre liga com a voz louca Ela sabe é diferente Sobe em mim tirando a roupa Liga sorridente Pergunta se eu tô em outra Ela sabe é diferente Cola em casa toda hora Só um copo de linho, baby Um carinho fininho, baby Sei que você fica crazy Hoje você fica crazy Só um copo de linho, baby Só um copo de linho, baby Um carinho fininho, baby Sei que você fica crazy Hoje você fica crazy Hey, oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh